Um homem foi esfaqueado na perna pela companheira durante uma discussão. Esse caso aconteceu no Trapiste da Barra e o repórter William Stavares conta essa história pra gente agora. A polícia militar foi chamada a uma ocorrência que foi registrada neste domingo no Trapiste da Barra. A mulher afirmou à polícia que estava sendo agredida pelo companheiro. Nós iremos conversar agora com o comandante da guarnição que não será identificado. Comandante, quais informações a polícia militar recebeu sobre essa ocorrência? Foi via Copom que um homem tinha sido esfaqueado. Aí nos dirigimos lá pro local, pra residência, encontramos ela com duas crianças. Ela confirmou que tinha metido a faca no marido e ele já estava se dirigindo à UPA. Nos dirigimos à UPA e encontramos ele, como já estava sofrendo o procedimento médico. Foi ponteado na parte da perna, uma perfuração, alguns pontos. E trouxemos ela e as duas partes pra ser ouvida aqui. E ela se encontrava com as crianças na residência. Tivemos que deixar com familiares pra conduzir, fazer o procedimento aqui na central. O comandante, ela chegou a alegar à polícia que já vinha sofrendo antes outras agressões por parte do companheiro? Ela alega isso. Já vive há oito anos e diz que já há meses, alega que ele saia da residência, que é ela que paga o aluguel. E ele se recusa. E vive nessas vias de fato, os dois, né? Ela alega que foi agredida por ele e tentou asfixiar ela. Porém, não vi nada. E ela, infelizmente, ele que foi esfaqueado, né? Vai ficar agora à disposição da justiça aqui na central? Positivo. O doutor, o delegado, disse que vai fazer o procedimento. Ok, comandante. Muito obrigado pelas informações. Portanto, mais uma ocorrência que foi atendida pela polícia militar. Os militares do primeiro batalhão se dirigiram até uma rua localizada no trapiche da Barra. As duas partes foram trazidas pra cá, tanto a mulher quanto o homem que acabou recebendo um golpe de faca. Esse caso vai ficar a critério do delegado que tá de plantão. Tudo indica que a autuação seja com base na lei Maria da Penha. A nossa reportagem também vai conversar agora com um homem que é suspeito de ter essa confusão com a companheira. O que foi que aconteceu? Ela teve uma discussão hoje e ela jogou uma bota nas minhas costas. Aí eu fui, empurrei ela, ela pegou a faca, ela me deu uma facada aqui, eu tomei três pontos. Fui pra UPA, tomei três pontos. E aí chamou a viatura, ela chamou, eu chamei também, ela chamou, eu chamei também. E aí, quando eu levei a facada, eu fui pra UPA. E aí, quando eu tava na UPA, o policial chegou e me conduziu aqui, estamos pra resolver aí. Agora, eu tenho a ciência, e ela sabe também, que ela que me agrediu primeiro, ela tacou uma bota nas minhas costas. Tacou, porque eu perdi os cordões que eu tinha dado a ela, um cordãozinho fininho. Ela pegou, pôcou os cordões, jogou, depois jogou a bota nas minhas costas. Aí eu subi a escada e empurrei ela. No que eu empurrei ela, ela pegou a faca, deu uma facada aqui. E eu tentando tirar da mão dela, não teve mais agressão nenhuma da minha parte, a não ser empurrar. Quando ela me deu a facada aqui, eu já fiquei gritando, socorro. Aí eu peguei a moto e fui pra UPA. A polícia, ela disse à polícia que ela já vinha sendo agredida por você antes. Procede essa informação? Tem confusões, mas agressões não. Sempre tem confusão, ela me bate, já aconteceu várias outras vezes. Ela já tocou fogo em mim, já jogou fogo, álcool em mim, já tá com fogo. Várias outras confusões. Você tem filhos com ela? Tenho dois, os vizinhos sabem, pô, os vizinhos sabem. Se perguntar pros vizinhos é confusão lá quase todo dia, já tem uns dois anos que a gente não se entende. Você já foi preso outras vezes? Nunca, nunca, nunca. Não tenho passagem, nunca entrei na viatura, entendeu? Inclusive, é constrangedor isso aqui, entendeu? Mas eu tô aí, pô, tô dando a minha versão. A facada tá aqui, né? Trabalha com o que, companheiro? Eu sou motoboy, pô. Motoboy de aplicativo e também rodo num estabelecimento fixo. Do tabuleiro William Chavag.